Oi boa tarde bem-vindo ao meu canal meu nome é Felipe e hoje vamos confirmar o conserto do novo orquidário de Pouso Alegre queria mostrar para vocês o orquidário reformado se gostar do vídeo deixa seu like compartilhe com seus amigos ative as notificações deixe seu like no joinha não esqueça se for comprar pela internet utilize o link na descrição shop e amazon.com faltou tirar um pouquinho para cá essa sujeira né tudo bem e contemple o orquidário da minha mãe reformado estou meio torto porque eu botei telha era uma madeira e aí a tela reformada e aqui já para caramba e pena que não tem muitas flores floridas tem algumas aqui vou mostrar aqui essa aqui tá florida aqui ó essa aqui tá florida uma maravilha da natureza mamãe que cuida vou tirar essa aqui que esse aqui tá florida vou botar em outro lugar que destaque eu acho que não vai de destaque e lembrando que ele caiu mais tome que teve aí eu quero tudo aí eu tive que armar de novo tá vendo é de bambu gente mas ele aguenta ele aguentou dez anos cara cinco dez anos aí caiu aí hora meio de novo se der uma tempestade dessa bom então você aí que é do jardim botânico se familiarizou deixa o like compartilhe e esse é o jardim botânico da minha mãe ela podia botar bonsai mas ela não botou por causa do meu pai ela só botou ouro que dia mesmo eu acho que tinha bonsai mas morreu ele morre bonsai aqui e aí cara espero que lá espero que gosta eu mostrar um pouquinho da minha arte aqui ó ó ó ó ó e deixei armazenado aqui ó pode ver que segura chuva para chuva se Deus quiser tá bem preso isso aqui ó cutuquei no chão ó tocava o que é no chão ó isso aqui é um chachinho mas ele tava morto já nós tiramos de lá o chachinho pra trazer aqui que eu saímos aqui amarramos ele aqui ó enterramos ele é isso aí galera deixe o seu like compartilhe se quiser se inscreva no canal venha fazer turismo aqui em Pouso Alegre é demais boa tarde para vocês até mais bom final de semana falou